A Arlinda conheceu o namorado pela internet. Até é inormal, né? Mas o John é americano. Ele mora em Miami e ela aqui em Goiânia. O principal meio de comunicação do casal é a videochamada. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Oi, amor. Estou morrendo de saudade. A distância aí que nos separa são 7 mil quilômetros, né? Mas a gente tem uma proximidade muito grande através do contato cotidiano. Isso é muito importante para o relacionamento à distância. E assim a gente vai levando no dia a dia. A saudade é grande. O Cássio namora uma brasileira mesmo, mas também é à distância. Ele conheceu a Laura aqui na capital, mas ela mora em São Paulo. Há cinco meses o casal vive na ponte aérea. A partir do momento que a gente oficializou o namoro, a gente estabeleceu uma meta de 15 dias para poder se encontrar. Então, de 15 em 15 dias a gente se encontra, tem que lidar aí também com as adversidades de passagens, tem que achar na promoção, que é o grande problema, né? É a questão financeira que pega em relacionamento à distância. Mas a gente tem conseguido sobreviver com esse amor que fala mais alto. A tecnologia ajuda o namoro. Por meio do vídeo, a gente faz live ao vivo, todos os dias pelo WhatsApp, para poder ter esse contato, essa proximidade maior um com o outro, ter realmente o sentimento ali da paixão, do amor, e trocar esse sentimento por meio da interação com o vídeo. Pode fazer Skype, pode usar o WhatsApp, todas as redes sociais para se falar. Instagram hoje em dia, eu tento bem. E se eu morasse no Japão, como que ia fazer? Eu ia ficar 24 horas no avião, mas eu ia, né? Para o relacionamento dar certo e ser saudável, é preciso paciência. Tem também que trabalhar outros sentimentos, como a confiança. E às vezes, namorar à distância pode até dar mais certo que um namoro convencional. Se não tiver confiança, não adianta. Qualquer tipo de relacionamento, principalmente à distância, ele não vai ter futuro. De tão certo, o namoro à distância da Arlinda virou pedido de casamento. A gente vai ficar noivo, né? E vamos nos casar no início do ano. E com essa distância toda, não dá para ficar também, né? Porque aquele namoro de cinco anos, a distância é grande. A gente se gosta muito, somos pessoas maduras, já sabemos o que queremos, somos posicionadas. Então, não vamos ficar mais perdendo tempo.